E aí Márcio, tudo bem? Bom dia. Bom dia Potter, bom dia aos ouvintes, que seja uma ótima semana pra todo mundo, última semana de março. E é claro que o Rio Grande do Sul, não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo está comentando as cenas lamentáveis que nós presenciamos ontem no Bira Rio. Hoje eu vi no perfil argentino de futebol. Olha só, enfim, influencers, o Casimiro, por exemplo, foi um dos primeiros ontem a twittar e se manifestar, o Casimiro que é uma figura do Twitter muito presente nas redes sociais e tudo mais. E pra quem não sabe, por um acaso, vai que alguém não tenha visto o Inter após perder nos pênaltis ontem pro Caxias. Houve uma confusão generalizada dentro de campo, jogadores do Inter brigando com jogadores do Caxias e aí alguns torcedores invadiram o campo do Bira Rio. Mas o que mais chocou foi a cena de um homem com uma criança no colo, uma menininha. Eu acho que ela deve ter, Potter, uns três aninhos, não sei o que tu acha. No máximo quatro anos de idade, entre três e cinco. Uma criança, enfim, muito pequena, a polícia já identificou esse homem, a gente não tá divulgando o nome dele, mas ele é sócio do Inter, tem 33 anos. O Cid Martins acaba de me informar que a menina tem quatro aninhos. Ela é filha dele, havia dúvida, né, se era filha, sobrinha, filhada, irmã, enfim. Mas ela é filha dele, ele é integrante de uma torcida organizada do Inter, é morador de Canoas. O nome dele não está sendo divulgado, acredito até pra não expor mais essa criança que já tá, infelizmente, com o rosto exposto no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mas agora ele vai ser investigado, né, por lesão corporal leve a um cinegrafista, já que ele agride um cinegrafista. E também constrangimento, né, que ele submeteu à própria filha. Aí a pena pode ser de seis meses a dois anos de prisão. Esse é o grande fato das redes sociais, da timeline, Twitter, Instagram, tudo que é lugar. Da timeline e do timeline. Jax, bom dia. Bom dia, Potter, Mário e os nossos ouvintes. Jax Machado. Pra gente seguir nesse assunto, está conosco o delegado Vinícius Nahant, que é o titular da segunda delegacia e responsável pela investigação. Delegado Vinícius, bom dia. Obrigado por nos atender, tudo bem? Opa, bom dia, Potter. Tudo tranquilo? O Sport TV agora tá mostrando as imagens lamentáveis, né? Fala uma coisa, né, delegado, até talvez esse seja um comentário mais pra linha esportiva, né? O primeiro mau exemplo foi dos jogadores do Inter. Ah, os jogadores do Caxias debocharam. Sim, é isso aí, debocha. O jogador profissional tem que lidar com o deboche. Tem que lidar com o deboche. Acontece o deboche todos os dias. Perder faz parte do jogo, né? E aí a torcida se inflama, até acontecer uma das coisas mais lamentáveis que vai girar o mundo, né? Delegado, o que que tá acontecendo? Todo mundo sabe quem é o torcedor, né? Enfim, né? O que agora às 10h12 está acontecendo neste caso? Neste momento, então, a gente tem uma equipe de investigação que foi fazer a intimação pessoal desse torcedor, lá em Canoas, pra ele ser interrogado hoje às 14h, aqui na segunda delegacia de polícia. Tem algo... Bom, a violência tá posta, o que chama atenção. Vários outros torcedores entraram, e também devem ter agredido alguém do Caxias, enfim. Eu tô vendo algumas imagens ali mostrando mais torcedores. Mas tem algo absolutamente diferente com este torcedor, que tem uma criança no colo. Isso piora a situação dele? Eu digo perante a lei, perante o que ele cometeu. O que ele cometeu, sim, claro, óbvio, mas piora a situação dele? O que chamou a atenção, né, de todo mundo, imprensa, órgãos de segurança pública e da sociedade no geral, foi ele ter cometido esses crimes com uma criança no colo, né? Então, esse é o fato mais grave dessa conduta. E... Porque o que ele fez, a invasão de campo, é um crime previsto no Estatuto do Torcedor. Lesão corporal também, que ele cometeu contra o jogador do Caxias, contra o jornalista. Mas o crime contra a criança, que tá previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, esse é o crime mais grave, né, a nosso ver, que foi cometido por esse torcedor. Delegado, eu acho importante a gente explicar como é que vocês chegaram até a identificação desse homem, até pra ensinar as pessoas que hoje em dia tem câmeras em tudo que é lugar. Como é que funciona esse trabalho? Eu imagino que foi alguma identificação por conta das imagens, parceria com o Internacional. Como é que é esse bastidor, por gentileza? Sim. O estádio, né, do Beira-Rio, ele é total, 100% identificado por câmeras, né? Então, não tem nenhum ponto dentro do estádio que não tenha alcance de alguma câmera de vigilância. Então, a segunda DP, né, que a gente participa de todos os jogos no Beira-Rio, através ali do posto policial que tem, vinculado ao Juizado do Torcedor, a gente tem essa parceria com o Clube Internacional, que sempre é solícito ao nos atender quando a gente precisa de alguma imagem, de alguma identificação, principalmente se o torcedor é sócio, né, se ele já tá identificado pelo clube. Então, no momento em que teve os fatos, né, a repercussão nas redes sociais, e também na imprensa, ela foi grande. Então, imediatamente a gente já pede, né, esse auxílio do Esporte Clube Internacional pra nos auxiliar a estar identificando o torcedor, né, porque a imagem dele ficou bem visível. Então, não seria uma tarefa... Ficou até facilitado, né, porque várias câmeras pegaram ele e esse apoio foi bem realizado, né. Então, a partir disso, a direção do Inter, né, o setor de segurança do Inter nos auxiliou fornecendo informações sobre esse torcedor. Uma coisa que as pessoas perguntam é... Não configura aí um flagrante? Ele não poderia ter sido detido ontem ainda? Ou por ser um crime de menor potencial ofensivo não seria o caso? Enfim, só pra gente entender por que ele não foi preso, já que ele invadiu o campo, agrediu um cinegrafista e um jogador, além de estar com uma criança no colo. Sim. Mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo que ele cometeu, isso não impede de ficar caracterizado uma situação de flagrância. Então, ele pode... Qualquer pessoa que cometeu um crime que geraria um termo circunstanciado pode ser levada, conduzida em flagrante, pra uma delegacia de polícia. O que ocorre foi que, como aquela confusão... Com aquela confusão generalizada dentro de campo, os seguranças que num primeiro momento detiveram ele foram acionados pra conter as demais brigas e tumultos que estavam ocorrendo dentro de campo. Nisso, esse torcedor, ele conseguiu se desvencilhar e sumir, né? Ele não foi mais encontrado e foi embora. Então, ontem à noite, ele não foi apresentado, conduzido, até a delegacia, até o posto policial que tem no Beira Rio. Caso ele tivesse sido, realmente estaria em situação de flagrância e a conduta dele seria avaliada naquele momento ali. Mas ele não foi conduzido, né? O Inter me mandou algumas informações, que é o seguinte, o torcedor já foi identificado, como disse o delegado, né? E já enviamos os dados para o Juizado do Torcedor e estamos colaborando nas investigações com o DECA. A DECA, ou DECA, né? A DECA, desculpa, que é a Divisão Especial da Criança e do Adolescente e também a segunda DP. O torcedor está preliminarmente suspenso do Estádio Beira Rio e hoje será endereçado para a Comissão de Ética do Clube, um órgão do Conselho Deliberativo. E aí um RID, que é um relatório de infração disciplinar com todas as informações e relatório analítico do fato para que seja pelo órgão competente deliberado sobre o associado. Demais fatos relativos ao jogo de ontem serão analisados hoje pela nossa equipe de operação e também de segurança, com apoio de 350 câmeras que o vídeo monitoramento do esporte clube internacional possui. Como sempre, seremos à disposição dos órgãos de segurança para qualquer apuração. Delegado, também se vai atrás dos outros torcedores que aparecem nas imagens, invadindo o campo? Sim, porque o que ocorre, né? Nós temos a invasão, naquele momento nós temos a invasão de campo que esse é um crime previsto no Estatuto do Torcedor que a polícia pode instaurar uma investigação independente de representação de vítima ou de qualquer parte interessada. Então, isso nós já estamos apurando e vamos buscar a identificação de todos os torcedores que invadiram o campo para buscar a sua responsabilização, né? A responsabilização deles. As outras condutas que aconteceram ao final do jogo que foram as lesões corporais, né? Esse crime, ele depende de representação da vítima. Então, a gente não pode estar investigando e instaurando um inquérito policial sem que a vítima manifeste o desejo de que isso aconteça. Nesse momento, apenas uma pessoa que foi agredida após o jogo, né? Ali, ao término do jogo, registrou uma ocorrência que foi o jornalista agredido por esse indivíduo que a gente está conversando, né? Que é o indivíduo que entrou com a filha no colo. Os demais participantes e vítimas que foram agredidos nenhum deles registrou ocorrência até o momento. Nenhum jogador, nenhum segurança, nenhum outro torcedor. Então, a menos que tenha esse registro de ocorrência de possíveis vítimas, a gente não vai poder estar investigando as lesões corporais que ocorreram ao final do jogo. Mas, para a invasão de campo, essa sim, a gente vai apurar, identificar todos e responsabilizá-los criminalmente. Perfeito. Tem muitos ouvintes aqui no nosso WhatsApp questionando justamente se os jogadores do Inter podem responder criminalmente. Talvez se aplique um pouco essa tua explicação. Teria que ter, então, um registro de ocorrência contra o jogador. É isso? Exatamente. Como a lesão corporal é um crime que depende de representação das vítimas, se a vítima não tiver interesse em ver o suspeito, o possível autor daquele fato incriminado, a polícia e o Poder Judiciário, o Ministério Público, não podem criminalizar o suspeito, esse indivíduo. Então, quanto aos fatos ali que ocorreram entre os jogadores, a menos que tenha registro de ocorrência, a gente não vai poder, né, instaurar nenhuma investigação. Tem um atleta do Caxias que postou fotos com o nariz quebrado, cortado e quebrado, com sangue. Enfim, esse poderia procurar, se achasse quem o agrediu. Exatamente, sim. Pode, em qualquer momento, né, procurar a polícia civil, enfim, encaminhar um registro de ocorrência para esses fatos serem apurados, né. Então, logo chega, a gente vai tentar buscar essa apuração e responsabilização. É importante falar também que os torcedores, né, eles estão responsabilizados em três esferas, né, na esfera criminal, que nos diz respeito, na esfera administrativa, junto ao internacional, né, que fazem essa apuração disciplinar no âmbito do torcedor ali, né, do conselho de ética do clube. E na esfera civil também, né, se eventualmente causar algum dano, se a vítima também pode buscar uma indenização, ou o próprio clube, né, se tiver algum dano patrimonial. Então, a esfera criminal, ela é só uma das esferas de responsabilização desses indivíduos, né. É. Bom, o que está sendo marcado, briga tem quase todo final de semana, né, no futebol brasileiro, e não só no brasileiro, enfim, né, mas o que está chamando a atenção, obviamente, do mundo inteiro, essa imagem vai circular, o mundo já está circulando e circulará. É um torcedor com uma criança no colo, de quatro anos de idade, disse de Martins, né, enfim. Delegado, o nome dele não está sendo falado para proteger a criança. É essa a explicação? Exatamente, sim, porque como é pai da criança, né, aí vai ficar, de certa forma, facilitada a identificação, né. Até é uma pena que a imagem da criança está correndo. Não, é. Junto, junto, junto. Essa é uma... Não tem como controlar uma transmissão ao vivo de televisão, né. As cenas estavam sendo mostradas, e aí, infelizmente, a criança apareceu, e aí a imagem corre o mundo e se perde o controle. E no primeiro momento... O mundo... Por isso... Delegado, por favor, desculpa. Alô. Oi, estamos te ouvindo. Pronto. Acho que o delegado atendeu uma outra ligação. Cortou aqui. É, acho que alguém ligou para o senhor durante a entrevista aqui. Enfim, o que o senhor ia falar? É. Não, eu só estava dizendo que é uma pena que a imagem da criança está sendo divulgada também, né, infelizmente, porque a criança está nas imagens de vídeo, ela está bem identificada ali, né. E a nossa intenção é preservar a criança um pouco mais, né, do que... E por isso nós não estamos divulgando quem é o suspeito. Perfeito, perfeito. Eu só queria para tirar uma dúvida, delegado. Bom, vocês estão indo intimar essa pessoa, esse torcedor, e vão chamá-lo para depor às 14 horas. caso ele não esteja em casa, caso vocês não consigam contatá-lo, como é que funciona a partir daí? É, a princípio, né, ele tem endereço fixo, é uma pessoa que tem emprego, né, uma pessoa que não... que tem uma residência. Então, essa possibilidade, ela é remota. E também, o pessoal do entorno ali, a gente já apurou, está, as vizinhanças, todo mundo sabendo que é ele, né. Então, se a gente não conseguir encontrá-lo, é possível que ele esteja se escondendo, né, que ele não queira ser encontrado. Então, caso isso ocorra, nós temos formas de resolver-se essa questão, né, solucionar esse problema, que é, seja representando por uma prisão, ou até mesmo por um mandado de busca, né, alguma coisa, uma medida mais coercitiva, representando junto ao judiciário, para que ele atenda essa... esse pedido, né, para que ele coopere com as investigações, né. Então, mas nós não estamos trabalhando com essa hipótese dele não ser encontrado, né, porque ela é uma pessoa com residência fixa, identificado. Perfeito. Perfeito. Delegado Vinícius Nahan, como é que se fala o seu sobrenome, delegado Vinícius? É, Nahan. Nahan. Nahan, Nahan, Agamudo. Delegada titular da segunda delegacia de polícia. Muito obrigado e bom trabalho. Nos mantenha informado, por favor. Beleza. Certo, eu que agradeço. Antes da gente passar para a nossa próxima entrevistada, Potter, tem muitos ouvintes perguntando e reforçando a questão dos jogadores do Inter. Querendo dizer que a imprensa quer acobertar o que os jogadores fizeram e está focando apenas no torcedor. Comecei o programa falando que a culpa foi dos jogadores. Exatamente. Não estou escutando o programa mais. Acho importante a gente destacar o que o delegado disse, a gente só pode, a polícia só age quando há um boletim de ocorrência. E no caso, o cinegrafista agredido pelo torcedor com a criança no colo registrou um boletim de ocorrência. Sim. Só está acontecendo isso por causa disso. Por causa disso. Se os jogadores do, por exemplo, os jogadores do, digamos que eles só agridem, só agridem, entre aspas, os jogadores do Caxias e nenhum deles abre e reclama disso, né? Não tem nada. Inclusive, acho que os seus, acho não, os jogadores do Caxias agredidos, se entenderem que assim devem fazer, devem registrar um boletim de ocorrência contra os jogadores do Inter. E aí na justiça se discute o caso, né? Tem um, tem um, eu estava, bom, está sendo repetido a exaustão, né? No momento que tem dois jogadores, mais do que isso, os jogadores são agredidos pelas costas. Pois é. E aí, tem um jogador do Caxias que está com um colete, e ele, e ele vai tentar defender os amigos dele, né? No caso, né? E aí ele olha para o cara, para o agressor, e vê que tem uma criança no colo. Ele fica estarrecido. Ele fica estarrecido, tipo assim, ele faz assim, né? Ele não acredita no que ele tem. E o agressor continua agredindo, aí vem o cinegrafista da RBS TV, é agredido por ele, tipo assim, é insano, mas óbvio, né? O delegado falou com a gente agora aqui, calmamente e tudo mais, né? A gente tem a delegacia, tem a polícia trabalhando, tem a justiça trabalhando. A justiça brasileira é muito frágil nisso. A gente pune muito pouco os torcedores. Muito pouco. Muito pouco. O Inter pode fazer isso, pode trancar, não vai mais ser associado, vai passar por um processo no Conselho de Direito, para tirar a associação de alguém, precisa de um, como eu li ali antes, né? Tem um protocolo, né? Tem que seguir um processo. Que será respeitado, porque o Inter não quer que esse cara continue sócio do Inter, obviamente, né? Enfim, mas vamos lá, vamos pensar na parte mais frágil dessa história toda. O que é que está na linha com a gente? Por favor, senhor Jacques Machado. Para a gente ampliar esse assunto, Potter, e falar justamente sobre a exposição que essa criança teve nesse processo, está na linha conosco a delegada Caroline Machado, que é diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente. Perfeito. Caroline, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A gente acabou de ouvir o delegado, né? Vinícius Naan, e ele disse que a agressão acontecendo com uma criança no colo, piora a situação do agressor. Na parte ética, moral, tipo assim, isso aí está na cara, obviamente, né? Mas ele estava falando no âmbito de investigação, enfim, né? O que a senhora tem para falar para a gente nesse princípio? É, assim, nós temos, então, diante do que foi visto, né? Em todas as... Diretora, está muito ruim a ligação, e a gente precisa estar com perfeito áudio com a senhora para entender completamente. Parece que está dentro de uma caixa, enfim, a gente vai fazer a ligação. Deixa eu aproveitar e citar a nota, então, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da promotoria titular do torcedor. A promotora titular da promotoria do torcedor, a Débora Balzan, informa que está aguardando imagens oficiais, e a identificação das pessoas envolvidas, que nós já temos agora, né? A promotora irá se manifestar após receber a análise do material. E também será remetido pela promotora do torcedor, a promotoria da infância e juventude de Porto Alegre, o fato envolvendo esse pai que invadiu o campo com uma criança no colo, para que seja analisado no âmbito da proteção da infância. Delegada na linha, Potter. Perfeito. Delegada Carolina, e voltamos, tudo bem? Voltamos, tudo bem. Agora sim, agora perfeito. Agora está a resolver. Primeira pergunta minha foi sobre, né, no âmbito da investigação, uma agressão com uma criança no colo ser ainda pior. O que parece óbvio, a lei também transforma em óbvio, é isso? Sim, também. Nós temos, então, adiante do que foi visto, né, a possibilidade de... do cometimento, não, a possibilidade praticamente certa do cometimento do crime do artigo 232 do ECA, né, que é submeter criança ou adolescente sob sua autoridade e guarda ou vigilância a vexames ou a constrangimento. Então, hoje de manhã, né, a equipe do INC, né, da segurança lá, vieram fazer o registro de ocorrência, né, quanto a essa questão da criança aqui na DECA, na divisão da criança e adolescente, pra gente, então, aqui, nessa especializada, investigar a conduta desse pai em relação a essa criança, né. Na distrital, como o delegado Nahan falou, vai ser investigado, vai ser verificada a questão das agressões contra outros adultos. Então, e a questão referente a crimes cometidos contra a criança vai ser feita a investigação aqui na DECA, né, na segunda delegacia de criança e adolescente. Que tipo de crime esse homem pode responder? Olha, a princípio, pelo que tem, né, agora no início, seria esse artigo 232 do ECA, né. Nós vamos encaminhar essa vítima, essa criança, pra exame de lesão corporal, pra ver se, porventura, tem alguma lesão decorrente dessa atitude, né. Então, também ele pode vir a responder por esse delito, se assim ficar comprovado. Mas, a princípio, seria o 232 do ECA. Perfeito. Mas, só pra gente explicar, isso é um crime de exposição da criança, de lesão corporal? Exatamente. Não. Esse crime é esse que eu coloquei. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Isso ficou muito claro. Outros crimes, dependendo da oitiva, tanto do acusado, quanto da mãe, quanto de outras pessoas, que agora vai ser aberto o inquérito, podem surgir no decorrer. Mas, é uma coisa, assim, que ainda tem que vir alguma informação. A princípio, seria esse crime. Se a criança tiver alguma lesão decorrente desse fato, aí, sim, também pode ser indiciado pelo crime de lesão corporal. Mas, a princípio, seria esse 232 do ECA. É novidade pra vocês, na divisão especial da criança e adolescente, algo linkado a futebol? Isso é raro ou é recorrente? Olha, não é muito comum, né? Não é muito comum chegar ao conhecimento, né? A gente sabe que existem casos, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que parece que nesse âmbito dos jogos, que deveriam ser ambientes saudáveis pra se levar uma criança, pra se levar seu filho, acabam acontecendo excessos. Parece que as pessoas, elas acham que lá, elas podem extravasar o que elas querem. E, diante de uma criança, de um adolescente, isso não é permissível. Então, às vezes, não chega até o nosso conhecimento alguns fatos. Então, não é uma coisa muito comum de chegar ao conhecimento nosso aqui, fatos como esse, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos à parte psicológica da situação, né? Pela sua experiência, delegada, o que que passa pela cabeça dessa menininha de 4 anos de idade? Ela tem alguma noção do que aconteceu? Ela conseguiu enxergar ato violento? Ela encarou como algo lúdico? Enfim, o que que passou dentro da cabeça dela? Com certeza, algo lúdico ela não deve ter visto, né? A gente não vai conseguir encaminhar ela para a perícia psicológica que a gente seguia, porque ela não tem 4 anos ainda, né? E há uma limitação quanto a essa questão. Mas, com certeza, pelas imagens que a gente vê, isso vai ficar um trauma, com certeza, nessa menina, porque as imagens ali são bem chocantes e ela estava vivendo que, para nós que estamos fora, chocou essa maneira como foi, como essa criança foi exposta. imagina para ela que estava lá no colo do pai e vendo toda aquela situação. Então, com certeza, nós vamos fazer encaminhamentos aqui, junto ao Conselho Tutelar, né? Para que se faça algum trabalho com essa criança no sentido de minimizar os efeitos desse ato violento que ela presenciou e que estava junto, né? E, delegada, existe alguma possibilidade de alguma medida mais radical como o afastamento dessa criança da guarda do pai, por exemplo? Olha, teríamos que ver... Finalizar todo o contexto que vai se apresentar diante das oitivas, das testemunhas, né? Do que vai ser se levantado, né? A gente não tem nada ainda, por enquanto. Não foram ouvidas ainda nenhuma testemunha. Teria que ver se ele oferece risco à convivência diária com essa criança. Então, isso tudo vai ser agora motivo de investigação, vai ser verificado. Se constatado que ele pode colocar em risco a filha em outra situação, com certeza, as medidas serão tomadas, inclusive afastamento. Mas isso é uma questão posterior, né? Que a gente agora vai ter que investigar qual a vivência, né? Esse aqui, pelo que a gente percebe, até então, a gente não tem conhecimento, é um fato isolado. Agora vamos ter que ver se esse pai, qual, vamos dizer assim, qual que é a conduta dele no dia a dia, né? Um fato isolado, um fato triste, um fato inadmissível, que causa indignação. Mas agora a gente vai ter que ver como isso, se no dia a dia também é, se ele já expôs em outras ocasiões ou não. Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue descobrir. Delegada, a gente sabe que a situação, muitas vezes, da polícia, infelizmente, é de enxugar gelo. A gente sabe disso, né? Eu não sei se tem torcedor violento brasileiro preso para dar o exemplo para outros torcedores, né? Primeiro, afastar da sociedade quem comete algo assim, né? Ele não está mais na sociedade. Primeira coisa é dar punição. A segunda é educativa, né? De mostrar para a sociedade brasileira que o seguinte, invadir um campo de futebol, acabou a paz, né? Em alguns casos mais sérios, acabou a liberdade, não vai mais trabalhar, não vai mais no churrasco com os amigos, porque está presa, a pessoa está presa, né? A senhora imagina que esse caso possa virar um exemplo? Óbvio que a senhora vai ser muito cuidadosa na resposta comigo, enfim, né? Mas a gente periga de ter mais um caso brasileiro onde a gente não consegue punir como deveria. A senhora pode falar do fundo do seu coração. É, nós temos assim uma limitação legal, né? Quanto a essa questão de ir preso ou não. Como eu disse, esse crime do 232, que é do ECA aqui, ele tem pena de seis meses a dois anos. Então, a legislação própria, né? Nós temos limitações quanto a isso, né? Então, fica meio prejudicada essa questão de efetivamente quando são fatos assim, que são fatos em tese, né? Pela lei de crimes de menor potencial ofensivo, por vezes, acaba sendo difícil essa medida mais extrema, né? Mas eu acho que nesses casos, e até a gente já teve reuniões junto com o juizado do torcedor, tem que haver uma repressão maior, uma, como eu diria, uma rigidez maior também quanto a questão das torcidas, né? As torcidas, as próprias torcidas organizadas, elas têm que ter consciência de que esse tipo de indivíduo não pode fazer parte dela. Então, é um conjunto de medidas, eu acho que vai acabar por resolver, ou resolver no máximo essa questão das torcidas, dessas agressões e verbalizações que a gente vê nos estádios, né? Delegada Carolina, que é a delegada, não sei se os ouvintes reconheceram, responsável pelo caso Bernardo, né, delegada? Eu identifiquei a voz da senhora. Sim, trabalhamos no caso, sim. Agora há pouco teve novo júri. É verdade. Exatamente, né? Delegada Carolina, muito obrigado pelo seu tempo com a gente. A gente vai aguardar, obviamente, né? A gente está nas primeiras horas pós-acontecimento, as coisas não são tão ágeis, rápidas, assim, como devem ser, né? Tudo deve ser muito bem pensado, movimentado, a gente aguarda os próximos movimentos. Muito obrigado pelo carinho. Imagina, eu acho que eu estou à disposição. Perfeito. Delegada Carolina Machado, diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente. Triste, né, Mari? Muito triste, muito triste. Não para de repetir, tá? Desde que começou o programa, por exemplo, no Sport TV aqui, a gente começou 10h08, 30 minutos, exatos. É o único assunto. A imagem, ela se repete, assim, vamos lá. O maior dano está naquela menininha ali, né? No colo. Esse é o maior dano de todos. Mas agora, por exemplo, mostrou o Moledo chegando pelas costas de um jogador do Caxias. Né? Alan Patrick participa da briga ali. Baralhas participa da briga. Ó, está ali o número 25 do Inter, eu perdi quem é. Matheus Dias, eu acho que é, né? Não sei. O goleiro reserva. Ó, um cara do Caxias chega pelas costas de um cara do Inter. Enfim. Alan Patrick dá um soco, né? A justiça desportiva tem, assim, escolhe se em HD ou 4K a qualidade da imagem. Pode escolher. Não, quero só olhar em 4K. Vai ter suficiente. Mas isso na Europa, isso na Europa, o jogador fica o ano fora. É, acho que é importante a gente reforçar que a gente tem um caso muito específico e que foge muito da curva, que é um homem com uma criança no colo invadindo o estádio e agredindo um jogador e um cinegrafista. Mas, de forma alguma, a gente está passando pano para o que os jogadores do Inter fizeram. Vou repetir quem chegou tarde, quem chegou 31 minutos depois. Mas, vamos lá, eu comecei o papo com o delegado e ainda perguntei isso para ele, que o estopim, o que fez os torcedores poderem invadir o campo e cometer as agressões, foi a conduta dos jogadores do Esporte Clube Internacional, não é? Dos jogadores inteiros, claro. E está muito claro quem participa. Ah, os jogadores do Caxias provocaram. O futebol tem provocação. O jogador profissional, ele é treinado para aguentar a provocação. Se passaram, aguenta a provocação, vai para o vestiário, corre dali. E eles tinham o direito de comemorar, Potter. Afinal, eles... Sim, quem comemorou comemorando, porque lá no Beira Rio aconteceu o seguinte, né? Ah, mas eles estão na frente da torcida do Inter e do Caxias. A do Caxias estava no segundo andar. Em cima, embaixo, tinha torcedores do Inter. Como vários outros times que já ganharam do Inter e do Beira Rio foram e comemoraram. Como o Inter já comemorou com uma torcida no segundo anel, e em estádio jogando fora de casa. Isso do jogo faz parte desse processo. O jogador é pago para suportar a provocação. O Messi é provocado em todas as partidas pelos defensores. Todas as partidas. Se ele caísse em todas as provocações, não era o Messi. Exatamente. Então, tipo assim, não tem... Mesmo que o jogador do Caxias tenha se passado, entende? É... Retira o time de campo e vai lamber a ferida. Enfim, então vou repetir para quem não ouviu para o começo do programa. Os jogadores do Inter começaram o processo. Foram eles que começaram a violência. Eles. E aí, com os jogadores, seus ídolos ali brigando, os seus dois pensam e olham, eu vou brigar também. E um com uma criança de 4 anos no colo. Falou assim, aliás, eu vou levar a minha criança para a briga. Está claro agora o que a gente pensa, gente? Por que não pode ser preso os jogadores do Inter, Mari? O que o delegado explicou para a gente? Porque não foi feito nenhum registro de boletim de ocorrência contra os jogadores. Há uma investigação em andamento contra esse torcedor de 33 anos, que mora em Canoas, que invadiu o campo com a filha no colo, porque um cinegrafista fez um boletim de ocorrência que foi agredido por esse homem. Isso dá o início, o pontapé para a polícia poder investigar. Até o momento, não tem nenhum boletim de ocorrência, segundo o delegado nos informou, contra jogador A, B ou C do Internacional. Informação que chega agora do Andrezinho, nosso colega aqui, André Silva. Falamos com o Caxias, eles não fizeram BO ainda. Vão esperar a súmula para ver se registram algo ou não, a informação de agora, durante o programa. Pode ser, então, que tenha uma reviravolta ainda. Na Rede Globo de televisão, está ali, a criança com o rosto tapado, discutindo na Rede Globo de televisão agora. Quantos anos de jornalismo, Potter? Contando o estágio, o ano 2000. Quantas vezes tu viste uma cena como essa? Nunca, né? É impressionante. Por isso que o Terminal de hoje é especial, se fosse uma briga de jogadores nozes. A gente poderia lamentar, enfim, mas não teríamos duas entrevistas, enfim, porque acontece, é do jogo. Claro que nos programas esportivos seria muito falado, como será, aliás, né? Mas tem um ineditismo, está aqui, ó, tem uma câmera na cara dele. A imagem, o símbolo do Inter se espalhando pelo mundo ainda por cima, né? Vergonha para o Inter, para o Rio Grande do Sul, para todos nós. A televisão, o jornal, o rádio não tem imagem, enfim, né? A gente, quando colocou as imagens agora na nossa transição de vídeo ali, a gente conseguiu colocar aquela mancha no rosto da menininha, né? Com a imagem em movimento fica mais complicado, tecnicamente, de colocar, né? Mas na internet não tem essa, porque a transição foi ao vivo. Aconteceu ao vivo aquilo ali. Se vocês pegam o primeiro vídeo, do original, do que está acontecendo, espalham. Então, o rosto da menininha está sendo espalhado pelo mundo. Está sendo espalhado. Lamentável.